Hoje eu vou evoluir minha conta do StumbleGuys com somente duas skins E fazendo desafios, até o final do vídeo a minha conta vai ficar com todas as skins, todos os emotes e muito mais Já deixa o like e comenta Stumble que eu vou estar dando no coração Minha conta voltou tudo ao zero Sim, olha só como é que tá minha conta galera Sem fichas, só com 5 gemas e o pior de tudo Quando eu venho personalizar, só tenho duas skins pessoal Vocês acreditam nisso? Sério, eu tenho saudade de quando minha conta tinha um monte de skins Mas isso vai mudar, até porque eu vou tentar gemar a minha conta, fazendo alguns desafios E o primeiro desafio é eu vir aqui na lojita e tentar tirar alguma coisa boa nessa super roda da sorte Por favor, sai uma skin, sai algo bom mano, porque eu quero aqui pelo menos deixar a conta um pouquinho melhor, sabe? Só pra poder melhorar um pouquinho o level Ai, 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 saiu uma skin 10 gemas mano, agora eu tenho 10, e aí mais 5 E eu não posso pegar nada galera, até porque a gente tem algumas aqui que a gente pode pegar 550 gemas E... mas eu só tenho 10 Mas eu tava vendo aqui nos eventos, eu posso jogar esses aqui pra poder ganhar esse Fire Cracker Ganhando isso eu posso pegar essas skins aqui por fragmentos, e é isso que eu vou fazer Ai, eu não acredito, caiu no mapa do Mr. Beast Ainda bem que não precisa muito de emote pra poder ganhar nesse mapa Só basta a gente poder pular aqui e completar Mas engraçado que parece que eu tô com alguns bots aqui, porque tão todo mundo parado Olha só, o negócio vai cair ali, a galera só cai, só agora que pulou Mano, isso tá muito esquisito, tá? Mas eu vou continuar e eu vou focar na minha jornada Até porque se eu conseguir evoluir aqui, eu consigo evoluir tudo Imagina, mais duas skins na minha conta, ia ser muito legal Só que isso não vai ser fácil, até porque a gente tem que precisar trabalhar um pouquinho mais Minha missão é ganhar essa partida inteira Assim eu vou conseguir aqueles Fire Cracker e quem sabe pegar meu primeiro fragmento na minha conta Vamos lá, Mr. Samba, essa é a primeira esquisinha, mano, boa da horinha Bora que bora, vamos passar por aqui E tem muitos Pro Players aqui jogando E gente, o mais engraçado é que tem um Pro Player jogando aqui na minha frente Só que ele é muito bom, ele tá conseguindo passar de tudo Ele tá com a mesma esquisinha que eu, mas meu filho, eu vou conseguir passar, tá bom? Mas eu não perdi as agilidades e os jogabilidades Pro Player Ok, passei por aqui Nossa, parece que eu não tô conseguindo passar mais de mais nada Gente, eu tô aqui em cima Que? Nossa, consegui acompanhar junto com o Mr. Samba aqui, ó Tô na frente dele Ah, não acredito Nossa, as coisas viraram demais, as coisas começaram a melhorar O que que tá acontecendo? Pula aí, Mr. Samba Bora aqui, bora aqui, vou passar bem aqui no meio, ó Eita, eita, aprendiz aqui com os melhores Pro Players, mano Depois a gente pula aqui um pouquinho E vamos continuar com essa animação pra gente poder evoluir nossa conta aí, rapaz Ok, cheguei até aqui, galera Agora só basta a gente ir nesse botão vermelho e tocar ele E assim a gente vai pra próxima rodada A última rodada vai nos garantir muitos Firecracks pra gente ir naquela roda E o último mapa que parou é o Mr. Beast Waterhouse E vocês não vão acreditar Eu tô com três players aqui Um Pandinha e outro Mr. Stumble Agora a batalha tá muito difícil Eu vou tentar x-geek pelo meio Até porque eu sei que esse caminho deve ser bem melhor pra poder passar E claro, pelo que parece, ninguém aqui tem emotes especiais igual a mim Parece que todo mundo tá no mesmo nível que eu, galera Isso é muito interessante Até porque isso ajuda a gente a jogar e conseguir ganhar aqui Agora eu tô bem na frente E, gente, sério, mano Ainda bem que eu já joguei esses mapas antes Porque esses negócios contam Enquanto a gente chega aqui A gente já sabe alguns truquezinhos que vão nos ajudar Tipo o que agora, ó Consegui passar E eu vou passar por aqui embaixo Porque se eu tentar passar ali no meio Eu acho que não vai dar muito certo Eu posso cair Não, não, acabei caindo Não, não é possível Calma, 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 calma Agora o negócio começou a desestabilizar e muito, mano Olha só onde que eu tô Vamos logo, Mr. Istanbul Passa logo Não, eu não volto pra trás, não Por favor Ok, 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 ok Não, vamos lá, vamos lá Beleza, consegui passar Tomara que ninguém esteja atrás de mim Vamos ver quantas pessoas tem Quase ninguém, galera Eu acho que eles ficaram tudo lá pra trás Olha só a pandinha Tá, agora eu tô bem na linha de chegada Ganhei Até que enfim Consegui me evoluir Cadê o Spidecrack? Primeiro desafio Tá muito concluído Consegui ganhar a primeira coroa aqui E também algumas troféus Nossa, muita coisa E sim, galera Se eu for vir aqui agora Desregatar recompensas Vão ter 15 Firecracks E a gente tem mais Olha só, tem 20 Olha isso Eu tava vendo aqui Também meu Istanbul Pass Liberou um visual aleatório Então a gente vai poder ter uma skin nova Ah, ainda bem, mano Até porque, ó Eu consegui 35 Firecracks E não 50 Eu não acredito Mas vamos lá pra nossa primeira skin da conta Vamos ver qual vai sair, galera Todo mundo torcendo pra sair uma skin boa, né Até porque tem que ser uma skin lendária Ou algo assim Mas se for uma skin comum também Tá tudo bem Nossa, não, não Por que que eu vou falar uma skin comum? Veio ela mesmo Ai, ai, ai O Fireman Torch Apesar que essa skinzinha é até da horinha Uma skinzinha de bombeirinho Ficou interessante? Sim, pessoal A gente concluiu esse primeiro desafio E nos leva ao nível maior de conta Nesse level de conta, pessoal Algo muito diferente aconteceu A gente deu um up E... Mano, quase que meu personagem apareceu ali, né Mas isso não é o assunto do vídeo A gente conseguiu aumentar aqui As nossas fichas As nossas gemas E olha só, galera A gente tem um level 20 todo completo E olha só que da hora A gente tá no level 3 do passe Tem muita coisa que a gente consegue resgatar aqui E a gente tem o passe premium Ai, ai, ai Mas sabe o que é mais interessante, né Onde eu tenho bastante skinzinhas Como vocês podem ver, né Olha lá Raro Épico E vamos ver se a gente tem lendárias, né Temos muitas lendárias também E temos is míticas e especiais Mas tem uma coisa que não tem nessa conta Eu diria que seria uma coisa até muito especial Quando a gente chega aqui embaixo A gente começa a ver que algumas skins a gente não tem E são bastantes skins Até porque chegou a nova atualização A gente saiu de uma conta bem nível 0 Até uma conta mais ou menos gemada Mas só que ainda não tem tudo completo Tem algumas skinzinhas que são bem daoras Que eu queria muito ter aqui no StumbleGuys Ah, e não somente isso A gente tem também uma conta aqui Que não tem todos os emotes especiais Até porque tá faltando aquele emote do Himen de espada Então a gente tem um desafio Pra gente poder evoluir essa conta Mas antes, vamos ver se é essa sorte Tamo aqui numa rodinha free E bora ver qual skin vai sair Especiais, mano Olha só Não, não tem disso não É a mesma coisa Na verdade, aqui a gente ganhou até 10 gemas, né Melhor do que a outra Mas não tem nada a ver Mas uma skin que eu tava mais querendo É essa Gumball Guy, galera Até porque a gente só consegue ela Na temporada de torneios Então acredito eu que a gente só tem que jogar Um pouquinho desses torneios, né Deixa eu ver se eu tenho algum bilhetinho aqui Pra gente poder usar Não, zero, nada Eu vou tentar jogar um block dash Porque se a gente conseguir Pelo menos chegar um pouquinho perto daquela skin A gente consegue evoluir Pro próximo nível de conta E vamos começar o torneio E lembrando que esse block dash Não é o mesmo, né Até porque é um block dash de torneio E isso significa que ele é um block dash Todo lendário Nossa, tem muita gente com skin diferente, gente Olha isso, mano O bom que nessa conta eu consigo equipar algumas Ainda mais essa daqui do Mr. Beast A minha pegada é diferente Eu tenho alguns emotes liberados Como esse daqui, emote de bola Né, que é muito bom Pra poder utilizar, fazer burlas Olha só, fiz uma burlinha E também temos um emote de soco Que a gente pode utilizar mais no final Dessa partida de block dash E a gente vai fazer tudo isso Nossa, tem um carinha ali Com a skinzinha do torneio, galera Que eu não tenho, mano Que é essa daqui, ó Do Gumball Guy, mano Que é tipo essa Nossa, que da hora É aquela maquininha, né Que saem uns chicletinhos, mano Nossa, tinha ainda na padaria aqui Tinha uma dessas maquininhas aqui Eu vou tentar conseguir ela aqui Somente ganhando nesse torneio aqui Será que eu vou conseguir? Até porque esse é o desafio Que a gente tem que fazer Beleza Vamos segurar um pouquinho a partida A gente tá na primeira rodada ainda Não preciso fazer muita burla No final a gente vê O que a gente pode fazer Vai ter muita coisa, tá, gente? Pode esperar Que eu vou tentar fazer As maiores burlas aqui Será que eu vou conseguir? Conseguimos qualificar, galera Uhul Agora a gente vai Pro próximo round E no próximo round A gente fica com menos players Agora, tá Dá pra gente poder fazer Algumas burlinhas A primeira que eu vou tentar fazer Que vai fazer parte desse desafio É uma bula de rafes Quanto mais a gente consegue Fazer burlas aqui no block dash Mais a minha próxima conta Vai ser gemada Então é isso que eu vou Estar testando aqui agora Vou tentar atravessar o bloco Não! Mano, como assim, galera? Nossa, como é que eu não consegui? Deixa eu tentar fazer Atravessar esses blocos Será que tem jeito de atravessar Esses blocos só de um? Acho que não, né? Eu nunca vi ninguém Fazer essa burlita Eita E vocês viram, pessoal? Parece que tem players aqui Com emotes especiais também, mano Quando eu tava jogando lá Na primeira continha Que vocês estavam vendo Ninguém tinha emotes especiais Mas agora Aqui tem, pessoal Só vou tentar fazer Uma burlita aqui agora, ó Eita, eita Consegui! Já pode colocar Uma burlita na conta, rapaz Olha aqui, ó Olha mais uma burlita De atravessar o bloco Eu tava tentando fazer Aquelas burlitas De atravessar o bloco Só que eu não tinha conseguido Mas agora tá dando certo Vai que vai, Mr. Beast O Mr. Beast aqui é muito pró, mano Eita! Quase que eu caí Ok Nossa Agora, pessoal Vou tentar fazer uma questão aqui Mas eu não sei se eu tento agora Ou na última rodada Até porque na última rodada Pode acontecer Muita coisa É eliminar um player, mano É uma tarefa Até meio que difícil, né? Porque Existem várias formas De você eliminar um player aqui Com emotes especiais Mas também você pode fazer Um soco bombado Vou tá tentando fazer isso daqui Mas antes Deixa eu passar nessa parte aqui Que eu tenho que fazer Algumas burlitas Já fiz a minha terceira Quarta Eu não sei Vou tentar atravessar esse bloco aqui Não deu certo, mano Travessar dois blocos É muito difícil E vocês podem ver Que aquela skinzinha que eu preciso Ainda tá aqui na rodada, mano Na partida Olha só que skin da hora, pessoal Poderia ser uma skinzinha Que você, quando colocasse Você abrisse Mais presentes Imagina? Haha Ia ser da hora Igual funcionam essas maquininhas assim E olha só Chegamos na última rodada A hora da decisão Se eu conseguir ganhar Vai ser muito legal Só que vai depender De muita coisa, tá, gente? Não vai depender só de mim, mano É, vai depender Depende também, né? Mas assim A gente tem que jogar muito bem E a primeira coisa Que eu falei pra vocês Que quando iniciasse a rodada Eu teria que fazer Era eliminar um player Eu vou focar nessa caveirinha aqui, galera Pra ver se consegue jogar a partida Não, não Nossa, mano Acabei saindo aqui Foi a skin errada Pera, temos duas caveiras Temos essa daqui E temos a outra Mas eu vou focar na caveira E poder... Não, 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 não Nossa Eu tô indo muito ruim, galera Sério Ok, tem essa caveirinha aqui Eita O pessoal tá bom no block dash, mano Bom que a gente vai treinando junto, né, pessoal Mas quer saber? Vou deixar isso pra lá, mano Até porque a galera tá jogando na moral Ninguém tá utilizando emote especial O único emote que eu vou utilizar aqui agora Vai ser o emote de bola Até porque podemos fazer bulas como essa Que vocês acabaram de ver Vamos ver, ó Eu fiz uma aqui Fiz outra Não, não, peraí, calma, calma Não, nossa Como assim? Por que tem hora que eu consigo e não consigo? Não, dessa vez tem que dar, ó Ok Deu certinho, pessoal Vamos focar fazendo isso Porque se eu continuar fazendo essas formas aqui de bulitia, meu filho Daqui a pouco no final a gente vai tá pro player Ó Chegamos aqui Passamos e... Boa demais! Pega essas bulitia! Então, pessoal Ativou um emote de bombite aqui, mano Tem que ter bastante cuidado Até porque isso pode acabar eliminando a gente Mais um bloco diferente E começaram a ver os blocos, pessoal Esses blocos aqui São os blocos do Block Dash Legendary São blocos que exclusivamente só tem nesse modo Como vocês já puderam ver Quem já jogou Block Dash Legendary Sabe como é Agora a gente tem que passar aqui Não se acertar pelas bombichas O Breck, galera É o melhor amigo nosso Até porque ele ajuda demais A gente passar dessas partes Ok Agora a gente se encontra com 3 players No final da parte Não, 4 players, mano Uai, como assim? Só que pra poder passar daqui Vai ser bem mais complicado Até porque a gente tem uma competitividade gigante aqui agora, tá? Ok Consegui fazer uma bulitia mó diferente Eu nunca tinha visto aquilo, mano É a primeira vez que eu faço Galera, incrivelmente Ficou eu e a skinzinha que eu quero No final dessa rodada, mano Quem vai ganhar Já fala aí nos comentários Eu acho que... Não sei Não vou falar, mano Porque essa skinzinha aqui na minha frente Tá muito boa E eu já quero fazer amenizar, né? Até porque a gente tem um ótimo aqui oponente, rapaz Mas eu vou tentar lutar aqui Pra poder ganhar com o nosso Mr. Beast Fortíssimo Vamos lá, gente Tem que passar por aqui Vamos tentar pegar essa bulinha aqui de lado, ó Eita! Mano! Ele acabou indo de... Nossa! Que? Gente! Quem viu, viu o que acabou de acontecer ali Eu não tô acreditando Coitado do nosso amiguinho Ele jogou muito bem Só que ele acabou encostando no espinho, mano E foi pra fora do Block Dash Mas parabéns Você jogou muito bem Mas, galera Como a gente conseguiu ganhar A gente consegue evoluir um pouco mais a nossa conta Conseguindo mais 15 gemas E mais 20 fichas stumble Mas cadê a skinzinha, né? Até porque eu tô querendo ganhar ela Ela deve estar bem próxima, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Ah... Não... Pera, ela é a última skin que a gente tem que ganhar No level 20? Eu não acredito Como é que eu vou ganhar essa skin? Eu acho melhor a gente acabar finalizando o desafio por aqui E tem uma coisa que eu queria resgatar Essa skin do Cupido, pessoal Deixa eu só pegar ela aqui Não, mano Eu já tenho ela Oh! Tipo assim Eu tinha algumas skinzinhas, eu sei Mas do Cupido Eu achei que era só exclusivamente do passe E eu tenho Ah, sim, eu tenho sim, sim Porque eu já tenho esse emotizinho E a sed mine Mas infelizmente Eu não consegui pegar a skinzinha do Gumball Guy Mas como eu fiz esse desafio E, gente Bem-vindo à minha conta Essa daqui É a mais gemada de todas Só que essa daqui É a mais pro player de todas, galera Até porque Olha só quantas fichas ela tem 37... Que? Peraí, calma 374 mil fichas E 472 mil gemas Nossa Só que Não precisa muito disso Até porque Eu tenho todas as skins, galera Incrivelmente E até as skins que ainda não lançaram Tipo essa do Polygon Guy E também O Tuber McSpeed E temos o Skeletor Todas essas skins Ainda no tempo que eu tô gravando esse vídeo Não saíram E o mais impressionante A gente tem um emoto especial Que só vai chegar Depois no Stumble Guys Que se chama Short Spin Que é uma Espada que acaba girando Pegadas que ainda não foram lançadas E animações um pouco diferenciadas Vamos dizer assim Sim, mas pra poder ter essa conta Totalmente gemada mesmo A gente falta ainda um desafio E nesse desafio Eu tenho que vencer um mapa Que eu mesmo criei E galera Depois de muito tempo Eu vou voltar a jogar A The Tower, mano Se eu conseguir Essa conta totalmente Vai ser gemada E... Vai ser incrível Mas pra falar a verdade mesmo, pessoal Meio que eu tô com medinho Porque já faz muito tempo Que eu não jogo esse mapa E provavelmente Ele deve estar bem hard Um pouco mais hard Porque quando eu tava jogando Toda hora Eu tava conseguindo Mas agora deve estar muito difícil Eu não sei, né, galera Talvez eu lembre De algumas truques Que eu tava fazendo Olha isso, mano É, a gente tá passando até bem Até porque eu posso utilizar O break aqui Nossa, mano Eu tô caindo Eu tô começando a cair Como assim? Pera, calma Deixa eu ver se tem jeito Da gente passar mais tranquilo É, tem jeito, galera Mano, ainda a gente tá no jeito Ainda a gente tá na forma Ainda de poder passar Olha só Consegui pegar o checkpoint Aqui em cima Sério, pessoal Se vocês já jogaram Esse mapa aqui da The Tower Comentem pra mim, mano Que eu quero saber Porque esse mapa É bem difícil de passar Pelo que a galera fala, né Tem muita gente Que acaba bugando Tem vários bugzinhos aqui Mas dá pra poder passar Até porque eu já consegui Passar uma vez E várias vezes também Só que não é tão fácil, galera Admito pra vocês Que tem hora Que a gente trava mesmo Mas como vocês podem ver, ó Olha só Olha só Tão indo bem Eu achei que eu estaria pior, galera Eu achei que eu estaria pior Depois de muito tempo Que eu não tinha jogado Mas até agora Tá tranquilo Olha isso Tá bom Daqui a pouco a gente já tá no final Já do mapa De tão rápido que a gente foi Mas agora Eu tenho que passar Desses negocinhos aqui Que não é tão fácil assim Vocês podem ver Que eu já até caí, né Não, volto aqui de novo, mano Volto aqui de novo Não, não, não Vai de barriguinha não, bonequinho Nossa, tem hora que o bonequinho Vai de barriguinha, galera Tá sentido, mano Por que isso? Tá de barriguinha, rapaz Beleza, passou aqui A gente tá aqui É... Valendo... Eita, eita Calma, calma, calma Vamos ter que respirar, galera Até porque não pode ser assim, não Tamo aqui jogando na conta Mais llamada de todos E a gente tá perdendo Nesse mapa Não pode Vamos com calma Não, vamos com... Vamos com mais calma Beleza, não Vamos com mais um pouco de calma Não, calma Ai, ai, ai Eu não sei por que isso tá acontecendo Por que que toda vez Que eu passo um negocinho ali Meu bonequinho fica meio que de barriguinha Deixa eu tentar passar aqui De uma vez só Deu certo, galera Deu certo Agora é a parte do disquinho E acredito eu que a gente chegou Na parte mais difícil da The Tower A gente passou por várias partes lá embaixo Que, pô, possivelmente, né Se você estiver jogando pela primeira vez São difíceis Mas essa daqui Acredito eu que seja a pior Até porque a gente tem que subir Nessas esteiras sem cair Ó, vou tentar passar aqui Bem devagarzinho, né Ó, tal É... O segredo é ir com tranquilidade Até porque A calma é a nossa melhor amiga Nessa hora aqui, né, galera Olha só Olha que massa Que passar Beleza, chegamos aqui E pronto Chegamos na parte dos trampolins E, pra falar a verdade É bem fácil Olha aí É só a gente pular E a gente já chega aqui rapidinho Agora eu não posso dar nenhuma Má sorte aqui, galera Até porque, olha só Como a gente vai ter que chegar Lá no final Tomara que nenhuma dessas bolinhas Me acerte Chegando aqui A gente dá um pulinho E... That tower completa Mano, incrível, mano Conseguiu me passar Como é que vocês acham Que eu consegui, galera Passar desse mapa? Vocês acham que eu fui bem? E assim, agora a gente tem Finalmente A conta mais gemada, mano É, óbvio que tem muitas coisas Que a gente tem que desbloquear aqui Mas são coisas que a gente até tem Tá vendo esse emote? Tudo aqui, galera Já tem Mas como eu ainda não desbloqueei Pela essa jornada Eles falam que eu não tenho Mas eu tenho sim Veja só essa skin de Popcorn Mítica Aqui fala que tá bloqueado Mas quando eu entro aqui Em personalizar Cadê, cadê? Olha só a skin do Popcorn Lembrando, pessoal Essa conta aqui É conta de influência Por isso que a gente tem Todas essas skins aqui Pra poder criar conteúdo Pra vocês Divertido Feliz Da leg Então espero que vocês tenham gostado Aí dos conteúdos Que a gente tá fazendo aqui no canal E claro que eu vou deixar pra vocês Aqui um aparelho aqui do lado Com outros vídeos incríveis Que a gente fez aqui pra vocês Com carinho Vai lá dar uma olhada Não esquece de deixar o seu like Se inscrever E tamo junto, pessoal